Eu sei que você já deve ter pensado em criar um canal no YouTube, começar a produzir vídeos e ganhar dinheiro assim como outras pessoas já fazem. No entanto, muita gente acaba desistindo porque acha que é necessário aparecer nos vídeos, coisa que nem todo mundo está disposto a fazer. Mas olha só o exemplo desse canal. Ele é um canal onde ninguém aparece e nos últimos 30 dias teve um faturamento entre 8 mil dólares a 100 mil dólares, fazendo mais de 30 milhões de visualizações. Então se você deseja ganhar dinheiro no YouTube do jeito certo, segue esse passo a passo porque eu vou te ensinar como criar vídeos sem aparecer usando o editor online que vai facilitar a tua vida. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Como criar vídeos sem aparecer aqui no YouTube. Esse tipo de vídeo é muito lucrativo, gente, porque dá para você ganhar dinheiro indicando produtos como afiliado. Calma aí que eu vou dar exemplo para vocês. E daqui a um tempo também dá para receber com a monetização padrão do YouTube através do Google AdSense. Outra coisa importante, sempre quando eu falo aqui no canal sobre criar vídeos sem aparecer, muita gente me pergunta onde conseguir músicas sem direitos autorais ou então vídeos aí com a qualidade legal sem direitos autorais. E ao longo desse vídeo eu vou falar aqui para vocês uma alternativa bem interessante. Não esquece de colaborar deixando o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ou então inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Lembrando, são dois vídeos atualizados e semanais sobre formas para ganhar dinheiro na internet e trabalho em home office. Ok gente, para criar um canal Dark com vídeos sem aparecer, você vai precisar basicamente de quatro coisas. Primeiro você precisa do tema do seu canal ou então do tema dos seus vídeos. O segundo passo aqui, você vai precisar de um editor de vídeos. O terceiro são vídeos e músicas sem direitos autorais para não ter qualquer tipo de problema. E também uma plataforma com sistema de afiliado. Como eu dei um exemplo para vocês de um canal no começo do vídeo, gente, o canal que está tendo aquele faturamento é esse aqui que se chama Workout Music, tá? Ou seja, ele aqui é um canal onde a pessoa edita algumas músicas de treino. Então, como exemplo aqui que eu vou ensinar passo a passo, eu vou tomar como base esse estilo aqui de canal para ensinar para vocês como não é coisa de outro mundo. Dá para você fazer a partir de hoje, tá? Mas eu recomendo que você também faça sua pesquisa e escolha outros assuntos, até porque várias pessoas vão assistir esse vídeo. E se todo mundo ficar copiando aqui a mesma ideia, realmente talvez não tenha o mesmo resultado. Eu já defini o tema do meu canal, agora vamos para o editor de vídeo. E o editor de vídeo que eu recomendo para vocês é o InVideo. Por que, Bianca? Porque no InVideo, gente, primeiro que você não precisa baixar nada no seu computador, nenhum tipo aí de software pesado, até porque ele é um editor de vídeo online. Então, ao acessar aqui o link, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, Essa daqui é a página inicial, então vocês vejam que é muito prático. Aqui embaixo tem algumas das marcas que já são parceiras aqui, ou melhor, são clientes da InVideo. Vocês podem ver que são grandes marcas e bem conhecidas. Outra coisa muito legal, gente, é que a InVideo, ela já disponibiliza para você mais de 4 mil templates. Todos esses templates, eles são prontos só para você personalizar e deixar da forma que você quiser. Usando o InVideo, você vai criar vídeos longos, vídeos curtos, tanto para o YouTube, como também Facebook, Instagram, ou até mesmo, gente, editar, intros e vender através de sites freelancer. Como assim, Bianca? Dá uma olhada só nesses modelos que foram adicionados aqui recentemente. Vou clicar aqui nesse primeiro, para vocês terem uma ideia de como é profissional. Vocês podem ver que aqui do lado tem o formato padrão, esse formato aqui quadrado, que é mais indicado para Facebook e também Instagram. E também esse formato aqui na vertical, gente. Então, o seu trabalho é apenas escolher aqui o template e personalizar da forma que achar melhor. Tem uma coisa muito importante, gente. Nós chegamos aqui no ponto onde muitas pessoas fazem aqui essa mesma pergunta, sempre quando eu falo sobre canais sem aparecer, ou então vídeos sem aparecer, que é onde é que você pode conseguir vídeos, imagens, ou então músicas profissionais para você utilizar, que não seja com direitos autorais? Essa é uma boa pergunta, até porque se você criar algum vídeo que tenha direitos autorais, com certeza você vai ter algum problema. Desde o seu vídeo, ele ser bloqueado, ou até mesmo você perder o seu canal. E é claro que ninguém deseja isso. Então, mais uma vantagem de você usar o InVideo é que quando você assina esse plano premium, você tem a opção aqui de deixar os seus vídeos sem marca d'água na hora que vai renderizar. E também vai receber, gente, a possibilidade de usar todos esses vídeos aqui sem direitos autorais, que são vendidos nesse banco de imagem aqui muito famoso, que é a Stock. Então, quando você clica aqui sobre preços, vocês podem ver que o InVideo oferece também a parte gratuita, dá para você usar aqui sem pagar nada. No entanto, esse plano gratuito, ele tem algumas limitações. Como eu sei que tem muita gente que vai querer usar o InVideo, aqui na descrição, junto com o link, eu vou deixar um cupom de desconto promocional exclusivo do trabalho virtual. Assim, você vai aproveitar aqui todas as funcionalidades que ele te oferece de forma ilimitada. Ok, pessoal? Fiz login na minha conta e agora eu vou colocar a mão na massa, vou começar aqui a editar o nosso vídeo sem aparecer para o canal de exemplo, tá? Então, como vocês podem ver, aqui tem vários templates, mas eu recomendo que você pesquise um template, como são muitos, né? Você pesquise aqui pelo termo do assunto aí, que seja o seu canal. Então, aqui eu vou digitar simplesmente um termo aqui relacionado a treinos. Pesquisei pela palavra academia, gente, porque é um termo que está bem ligado aqui com o nosso assunto e como vocês podem ver, ele me retornou com vários templates aqui que eu posso escolher e também posso aqui personalizar do jeito que eu quiser. Dá só uma olhada nesse template aqui. Tem alguns efeitos, aparece aqui esse texto. Eu vou utilizar ele aqui como exemplo. Aqui desse lado direito, vocês podem ver que tem o formato. É só você clicar qual o formato que deseja, como é vídeo para o YouTube. Então, tem que ser esse formato 16x9. Vou clicar aqui sobre Use Este Modelo. Na tela seguinte, ele vai abrir o painel de edição. Então, você tem a opção de deixar aqui como linha do tempo. Em cima fica o vídeo ou a imagem que você está editando. E aqui embaixo é o áudio do seu vídeo, tá? Se você tiver um conhecimento mais avançado, eu recomendo que clique sobre essa linha do tempo porque aqui ele vai mostrar exatamente onde cada elemento aqui do vídeo vai sendo separado, gente. Então, quando eu clico aqui nessa primeira barrinha, ele me mostra que é esse texto aqui em amarelo. Quando eu clico na segunda, ele me mostra que é esse texto aqui em branco, tá? Sem falar que aqui desse lado direito, vocês podem ver que tem a camada de texto e tem a camada aqui de mídia, que no caso seria essa imagem. Então, eu vou começar a editar esse meu vídeo justamente nessa parte de texto. Vou colocar a seguinte frase. Supere seus limites. Essa palavra aqui, limite, eu vou deixar ela em amarelo para ficar um pouquinho mais destacado. E nesse outro texto aqui de baixo, eu vou colocar o seguinte, link na descrição. Por que que eu vou colocar essa frase, gente? Porque a intenção é, quando você criar aqui um canal no YouTube sem aparecer, é ideal que você já comece a monetizar ele deixando link de afiliados na descrição. Seja aí link para indicar um infoproduto, ou seja, um produto digital, seja para indicar um produto físico, tá? Não importa, mas eu vou deixar aqui o link na descrição, porque assim já vai chamar a atenção daquela pessoa que clicar e começar a ouvir a música aqui desse meu vídeo. Lembrando que para você apagar algum elemento aqui do seu vídeo, basta você selecionar e clicar aqui sobre essa lata de lixo, porque aí vai deletar tudo aquilo que você selecionou. Caso você se arrependa, basta clicar aqui sobre essa setinha, porque vai voltar o que você apagou, ou então clica com Ctrl Z, tá, gente? Que aí vai desfazer o que você acabou de fazer aqui no seu vídeo. Ok, gente, já editei aqui essa parte do texto, mas se vocês perceberem, o template, ele é muito curtinho, ele tá aqui com apenas 4 segundos. Como eu quero criar um vídeo um pouquinho mais longo, então eu vou deixar aqui esse meu vídeo com pelo menos aqui uns 3 minutos, tá? O que é que você vai fazer? Caso você pegue aqui um template que seja também curtinho, você simplesmente vai pegar aqui, ó, no final, seleciona e arrasta até o tempo que você deseja que fique aí o seu vídeo, tá? Então eu vou fazer esse procedimento aqui para todas as camadas. De um por um aqui eu vou selecionando e vou arrastando para que ele fique mais longo. Já deixei o meu arquivo do tamanho que eu quero, mas se vocês perceberem, ele está apenas com uma imagem e não é muito interessante, gente. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar a camada que tem apenas essa imagem, vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Então ela vai ficar aparecendo até 10 segundos daqui. O nosso vídeo agora, ele está com algumas partes pretas, porque precisa ser adicionado outros arquivos. Então vindo aqui desse lado esquerdo, você clica sobre vídeos, pesquisa aqui pelo termo ou assunto do seu vídeo que você está trabalhando e aqui vocês podem ver todos os arquivos que foram retornados aqui da minha busca, tá? São imagens profissionais, tá? Porque são vídeos lá daquele banco de imagens que eu já tinha falado para vocês. Eu vou escolher um aqui para fazer a importação e ele já foi adicionado. Só que vocês percebem que ele está em cima daquela outra camada que já tinha. Então você vai selecionar, vai puxar ele mais um pouquinho para o lado e agora é só ajustar o tamanho do nosso arquivo. Ok, gente. Já preenchi aqui o meu vídeo com outras imagens. Agora eu vou fazer o seguinte. Geralmente esses canais aqui que tem música para treinos, eles colocam esses efeitos aqui na imagem, o que fica bem legal. E eu vou fazer a mesma coisa. Vindo aqui nessa opção onde tem Overlayers, vocês podem ver que são vários efeitos aqui que eu posso inclusive adicionar o meu vídeo, tá? Então deixa eu dar uma olhada. Essa daqui da fumaça é bem legal. Essa outra aqui também é muito legal. E para você adicionar é só dar dois cliques no efeito que ele já vai aparecer aqui no vídeo. Agora vamos aqui para uma parte muito importante, até porque o tema aqui do meu vídeo é justamente músicas para treinar. Eu vou clicar novamente aqui sobre Timeline, vou deixar aqui em Timeline, tá bom? Aqui vocês podem ver que em cima ficou apenas a imagem e embaixo ficou apenas aqui o meu áudio. Esse áudio eu vou clicar nele, vou deixar ele selecionado e vou clicar aqui para deletar. O áudio já foi deletado porque eu quero adicionar outras músicas, tá? Selecionei a categoria, ele está me mostrando aqui vários tipos de música, que eu posso escolher uma e adicionar aqui ao meu projeto. Eu vou adicionar aqui essa primeira porque eu achei bem legal. Basta clicar aqui nesse mais que ele já vai ser adicionado aqui ao seu projeto. Ao finalizar o seu projeto, clique sobre Baixe e Compartilhe, defina aqui qual a qualidade que você deseja, recomendo que marque essa opção 1080p, e clique sobre Exportar. Na tela seguinte ele vai mostrar uma barrinha de progresso renderizando o seu vídeo e ao finalizar, basta clicar sobre Baixar. E pronto gente, esse daqui é o nosso arquivo finalizado e eu levei apenas alguns minutos para fazer essa criação usando o InVideo. Agora chegou uma parte muito importante que é postar no nosso canal. Como eu já deixei aqui um canal de exemplo para vocês, já coloquei banner no canal, já coloquei nome, logo, está tudo bem certinho aqui gente. Eu vou postar aqui esse vídeo, tá? Vou clicar onde tem Criar, Enviar Vídeo. Nessa parte aqui de cima fica o título, embaixo tem a descrição, a miniatura aqui no caso é a capinha aqui do nosso vídeo, tá? Mas aqui embaixo também tem as tags. No título gente, sempre coloque a palavra-chave sobre o que é relacionado esse seu vídeo e como é que você vai descobrir essas palavras-chave. De uma forma bem rápida e simples, é só você digitar aqui no Google, ó, Rapid Tags. E aqui eu vou digitar Músicas para Treinar. Então vocês podem ver aqui que tem várias palavrinhas que dá para você usar tanto nas tags, como também criar esse seu título de acordo aqui com algumas palavrinhas dessa, tá? E aqui na descrição do seu vídeo, eu recomendo que você pegue algumas dessas tags, faz aí um pequeno parágrafo e deixa aqui, gente, porque isso vai melhorar o SEO do seu vídeo, tá? Eu não vou entrar aqui mais a fundo nesse assunto para não deixar esse vídeo muito longo, mas eu recomendo que você pesquise sobre isso. E tem um detalhe muito importante, gente. Não esqueça de deixar aqui o seu link de afiliado sobre algum tipo de produto, seja produto físico, seja produto digital. E para dar um exemplo, eu fiz login aqui na minha conta da Monetize, selecionei a opção onde tem produtos físicos e procurei simplesmente por uma cinta modeladora, porque tem tudo a ver aqui com o tema e com o nicho do meu canal. Olha só que produto interessante que eu achei. É uma cinta, eu posso aqui pegar o link, começar a promover e deixar aqui nesse meu vídeo. A partir do momento que esse vídeo começar a receber visualizações, em algum momento alguém vai clicar nesse link, vai se interessar pelo produto, vai fazer a compra e eu vou receber a minha comissão através da Monetize. Tem gente que vive apenas disso, pessoal. Faz muitas vendas, trabalhando com o sistema de afiliados ou então indicando produtos através do YouTube. Então é isso, galera. Põe a mão na massa. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link direto lá do site do InVideo, junto com o cupom promocional exclusivo aqui do trabalho virtual, para que você aproveite todas as funcionalidades que ele oferece. Outra coisa importante, gente, é que o InVideo oferece suporte via chat online 24 horas por dia e os 7 dias da semana e também disponibiliza uma comunidade no Facebook que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser participar. Espero vocês na próxima dica.